Meu amigo, hoje eu vou recriar os Hokages aqui no Shindolife Sim, os Hokages, tendo eu, Naruto Uzumaki e também o Hashirama e o Minato A gente vai tá upando até liberar todos os nossos poderes aqui de Hokage Como por exemplo, o modo Barion, mano É, amigos, a gente vai upar muito Então assiste até o final e se inscreve e deixa o like pra gente pegar 100 mil inscritos até o final do ano Vamos começar aqui, primeiro nós temos que recuperar nosso poder, né, mano É, então, bora colocar um desafio O primeiro a pegar o level 250 que libera algum dos nossos novos poderes, sim Porque a gente vai ter desafios durante aqui E a cada level a gente vai liberando alguma coisinha Ok, ok E eu quero propor aqui, o primeiro que pegar o level 250, mano, ganha E vai ser o Hokage mais forte, dane-se E eu já tô vendo uma missão aqui, falou aí pra vocês, mano Mano, que maldito O que você tá fazendo aqui já, mano? Já peguei Mano, você é muito rápido Eu sou Minato, né Ai, que maldito, mano Tá, não vai ficar assim, bom que tenha uma missão aqui, mano Espero que o Hashirama não pegue Tá, aceitei, é lá naquele lado O problema é que eu só tenho, literalmente, dois ataques Mas o bom é que meus status já tão assim, mano Tá, já cheguei na minha missão, mano Eu vou chegar atacando meus clones aqui da Rissombra, mano Que bom, ele ficou parado ali, mas tranquilo Vou usar meus poderes de vento e já foi Tá, eu espero ter upado bastante com essa quest aqui, mano É, bom, mais ou menos, né Bom, eu preciso achar outra missão Se eu seguir nesse ritmo, eu vou só precisar de mais três ou quatro O problema é realmente que eu tô competindo contra o Relâmpago Amarelo, velho Uh, uma missão ali, perto do Hokkaido Ah, vamos lá Eu espero que seja perto essa missão aí Nossa, lá no outro lado da vila, mano Ah, o bom tem aqui na frente do portão de Konoha Não é tão longe assim do... do spawn inicial Deixa eu usar aqui meu R e... É o suficiente, né Diz que... Nossa, não é o suficiente Meu fone... Nossa, meu fone foi de base, velho Espera que agora dê uma ferrada Os caras tão usando todos os juts aqui em mim, mano Vou ter que mostrar meu taijuts pra esses caras aqui, mano Calma E... Beleza Apanha Tá, eliminei bastante já Filho de chakra aqui pra usar meus poderes Carregou o suficiente Já era, já era Levei todos os bonecos E nessa brincadeira eu já upei pra level 80 E eu tive a sorte de ter um NPC vindo pra cá, velho Ih, é o Minato ali, mano Nossa, o Minato tá com a quest no mesmo lugar, eu acho Na verdade é o Hashirama É, o bom que ele já limpou pra mim Nem precisa fazer nada Tá, mais uma missãozinha aqui E cara, eu tenho que ser o primeiro, mano Eita, pega E aí? Pegou o level 250, mano? Uhum Nossa, aí é complicado, mano Tá querendo ajuda aí? É, eu tô querendo um pouquinho sim Se eu puder dar aquela ajudada, mano Foi? Ah, tá, falta um pouquinho Oita, raio? Olha o raio aí Pegou 250 também, raio? Nem perto Nem perto Deixa eu ver Calma aí, vamos... Mano, vamos finalizar esses NPC aqui, velho Tá, beleza Deixa eu ver aqui Raio 105 Iron 259, mano E eu 192 É, eu fui segundo então, segundo colocado Iron ganhou Eu já liberei um poder, quer ver? Liberou? Que poder você liberou? Eu quero pegar o meu pra liberar também Uma de kunai Aí, ó Eu consigo marcar Ah Ah Oxi Tem uma coisa no meu peito Ah Que da hora Aí, ó Consegui teleportar onde tem a kunai Só precisa de chakra Ah, ah Da hora, da hora Eu quero liberar meu poder também, mano Agora que a gente já tem um vencedor, mano Vamos liberar o poder de todo mundo? Bora Não, vamos lá então Já chamei todo mundo pra par aqui, velho Tá, 250 no meu E o raio Também já foi, né? Bom, amigos Hokages Quero ver os poderes de vocês, mano Ó, o que eu liberei Ó, o que eu liberei é esse aqui Ele é um Rasengan E eu consigo meio que combar com ele Dar um cityzinho E o seu apó, a mesma hora Aquela kunai, né? Tem, eu consigo dar TP Ah, interessante E o do raio? Esse aqui, ó Cadê que é? Ah O que que é isso? Ah A fórmula da madeira, né? Então é meio óbvio Bom, eu acho que agora que a gente já tá no mínimo level 250 Eu acho que a gente já pode enfrentar nosso primeiro boss Até porque falta muito pouco pra gente pegar o level 500 Ah, essa é só do raio Eu confio em você, mano, raio Cara, um dos bosses que eu quero enfrentar Ele fica mais ou menos por aqui, tá? Então me sigam, amigos Bom, 3, 2, 1 E... Vamos nessa, amigos Isso aqui não vai ser uma luta Vai ser um massacre É, mano Rasengan Vou colocar com o meu Rasengan aqui, tá? Nossa, eu combei aqui com o ataque de água de alguém aqui, tá? Não Ó, quem disse que ia ser difícil, mano? Tá até tranquilo Gente? Aham Amigos? Eu tô com a kunai nele É a única coisa que eu tenho Nossa, o raio morreu Eu não acredito, mano Desculpa, raio, mas eu tava pegando alguns ataques aqui pra gente, mano Pra ajudar mais ou menos eu e o raio aqui, mano O iron Deixa eu usar o meu Rasengan aqui Que é o meu poder mais forte Fica tranquilo Eu sou feito 100% células do Hashirama É isso, mano Você vai se regenerar, né, mano? Falei Exatamente Ah, ele usou genjutsu em mim, mano Ué Vou usar um taijutsu que meio que... Ah, mano De novo ele usou genjutsu em mim, mano Não, relaxa, relaxa Vou atacar o Rasengan agora Continua atacando de longe aí, ô, Hashirama Tá dando certo, mano E apanha Vou tomar assim Toma Que isso Meu Deus Deu muito dano Mano, até que a gente tá conseguindo bem, mano É Deixa eu usar a minha curinha aqui, mano Que eu tô morrendo Ai, tá junto Não bate no meu amigo raio, não, mano Não bate no meu amigo raio Boa Nice stun E... Cai pro chão Mano, ele tá grudado em mim Boa Não é muito boa, não Eu não curti isso Eu não curti isso Madeira Melhor madeira do que Kunai, né É, bom Falou e disse Sai Morre de novo Relaxa Eu vou dar um fim pro seu sofrimento, mano Não, fica tranquilo Eu sou pedicela do Hashirama Recupera daqui a pouco Então tá tranquilo Toma, 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 toma Vem, vem Voltei, madeira Vai que eu tô ajudando de longe, mano Ah, sei Deixa eu me curar aqui Calma que eu tenho Eu sou o Zumaq, mano Tenho bastante resistência também Tentar stunar ele aqui no meu Tajuto Deu aquela stunada aqui Perfeito Ele tá na árvore aqui, tá, gente? Ó, ele já tá na metade da vida Ele já tá na metade da vida É só acertar um combozinho aqui nele e já era, velho Cara, vou dar uma afastada aqui pra você generar vida Sacar um dragão nele Vai lá Dragão da água Ih, vou prender ele Ih, me deixou enganar o Juts Relaxa, eu vou te salvar Uh, Rasenga Vou usar meus clones Boa, boa Nice clone, nice clone Gente Gente Pô, aí, eu tenho um Jutsu Zacreto aqui Então usa logo que eu tô morrendo aqui, mano Nossa, eu dei o TPM Eu vou morrer aqui, eu vou morrer, eu tenho certeza Calma, eu vou estar chegando Eu só tenho uma salvação aqui, mano Aê, boa Deu a salvação aqui, mas eu vou morrer depois disso Eu vou com certeza morrer depois disso Vou prender É, eu fui de F Tudo bem? Tá tranquilo Só tem eu Minato, vai Vai, Minato, só de Minato Só o Minato, eu vou morrer Eu confio em você, eu confio em você Vai, 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 mano Vou morrer, vou morrer Não, você vai conseguir ficar vivo, mano Você vai conseguir ficar vivo Morri Eu fui jogado, hein Então, você tá ali O outro tá aqui Uh, mas a gente levantou aqui, mano Relaxa, relaxa Relaxa, a gente levantou A gente tá numa batalha duradoura aqui de dias, mano Regenera sua vida aí Pode ficar tranquilo aqui Que a gente tá dando conta Não tanto assim que o cara já chamou atenção, mano Vai, meu Jutsu Secreto Relaxa, ele tomou Rasenga Trisão Essa prisão foi boa Ó, o Minato voltou pra briga Voltou pro jogo Não, 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 não Ainda vou chamar um golinho de madeira pra esconder Vamos dar um jeito nele, ó, Iron Ó, tirei ele do combo Tirei ele do combo pra você Pra ficar vivo O negócio tem que fazer a mesma coisa comigo É o mínimo Voltei Boa Mano, falta muito pouco Falta muito pouco Falta muito pouco Galá, finaliza Não vou finalizar, né Não vou conseguir finalizar Ih Uou, finalizei Hum, será que eu trocou alguma coisa? Vamos ver que level a gente vai, mano Mano, o Iron já tá no level 500 O coitado do raio 200 E eu só upei 40 níveis Bom, Iron, o que que você liberou, amigo? Eu liberei o modo Liberou? Deixa eu ver qual é o modo que você liberou Ah, do Minakaze? Uhum Nossa, você já tem a Kurama e eu que sou o Naruto não tenho ainda, mano Tá É muito legal isso não, mano Mas beleza Bom, e agora só sobrou duas coisas pra gente fazer então Uma, pegar 750 em 1.000 E a segunda coisa é liberar o nosso modo, né Que a gente ainda tá 400 pra baixo Então, Iron, peço uma notícia pra você, amigo A gente vai ter que enfrentar esse boss várias e várias vezes Até o raio pegar o level 500, mano Bom, então famo, né E... Bom, 500 do Tereba E no meu level 500 Eu libero o meu modo, ó Se liga Olha esse modão aqui, mano É, e o raio ainda não pegou o 500 E a gente descobriu o porquê, né É, ele simplesmente não tava no grupo do Hell Games Coitado, velho Mas a gente vai pegar o seu ainda, raio Pode ter certeza E o raio level 500, finalmente Bom, amigos Agora que a gente pegou o level 500, mano Eu tenho uma coisa a pedir pra vocês, Hokages Hum Mano, então Eu quero fazer uma dungeon Boa sorte Não, eu quero ajudar vocês na dungeon Porque, literalmente Pra eu pegar a minha segunda forma aqui do Narumaki Eu preciso de level 1.500 nele E ele tá no level 900, mano Então a gente precisa fazer uma dungeon Que eu acho que vai ser o jeito mais rápido Cara, a gente já entrou aqui na dungeon E o foco aqui da gente fazer dungeon não é nem o pá level, mano É, literalmente, o pá mega enkai Equipo level 1.500 Pra assim eu liberar a segunda forma Então eu, meus amigos aqui, raio e iron Vamos ter que ficar fazendo essa dungeon aqui até terminar Detalhe A gente não tem uma genkai muito interessante Pelo menos eu não tenho uma genkai muito interessante Pra fazer essa dungeon Bom, o bom que eu aprendi É usar um pouquinho mais aqui o meu poder Narumaki Até porque eu nunca usei ele E como eu também liberei todos os meus modos Eu já consigo ativar aqui a Kurama Infelizmente eu só tenho até a quinta cauda Porque, bom, como vocês sabem Eu não tenho literalmente a segunda forma do Narumaki Então no control totalmente a Kurama aí Beleza, wave set aqui, mano Ô, dá uma acalmada aí, rapaziada Deixa eu terminar minha vida aqui de novo, mano Beleza, beleza Nossa, mas esse usuário de estilo terra não vai me deixar não, mano Tá, beleza Ativei meu mod aqui Bora, pode derrotar os mobs aí que tiver Os mobs que tiver pra ser derrotado Pode derrotar agora que tá safe Já derrotei o meu que tava aqui comigo Deixa eu ajudar o maninho aqui Vou derrotar mais um aqui Boa Eu e o raio derrotamos o nosso aqui, velho Mas é só o seu Derrotando aqui Calma aí, matei, eu acho Nossa 80 mobs, ferrou Ah não, é só um É só um graças a Deus, mano Meu Deus, mano Se fosse 80 eu tava ferrado Ele já deu tempo em mim aqui, mano Bora Ih, você tem um gole de madeira? Tenho um gole de madeira Como nessa? Ah, que irado, mano Nunca tinha visto ele Pior que o raio tá dando bastante dano nele Eu não tô nem de brincadeira, velho Nascimento da floresta Nossa, esse nascimento da floresta me salvou e muito, tá? Nossa, eu cheguei e já tô mandando Faz parte, mano Ele veio em cima de mim de início Então acho que a gente tá bem parecido Cara, esse daqui é o mano Jiraya, né? Esse boss, para não pensar, né? É o clone dele Sério? É o do de Boruto Nossa Então eu vou ter que derrotar o clone do meu mestre, velho Faz parte Tá, essa floresta me deixou num cantinho grudado com ele aqui, mano Ainda bem que acabou agora, velho Vixe Esse golem só serve pra apanhar, mano Bate nele aí também, pô Nossa Não, o golem é o que mais dá dano, mano Tá de sacanagem, mano Mano, esse golem é muito bom, mano Nem um pouco ruim isso daí, velho Derrotou Morreu É, e bom Agora a gente tá com todos os skills liberadas Será a gente? Gente, péssima notícia, velho O que é? Mano, o pô só 30 leves, meu Narumaki E o meu outro pô só 100, mano É porque dividiu bastante Só que eu tenho uma boa notícia Talvez você também tenha percebido isso daí, ô Iron Eu vi, sim É, então Basicamente agora nossas bijus, mano Já estão basicamente controladas Sim Só que tem um outro problema também, ô Iron O bom que é o quê? O cara liberou o golem dele Ele não tinha um golem Pra derrotar a boss vai ser muito tranquilo O segundo, porém É que a gente tá com as bijus trocadas Então, né? Você tá com a minha biju E eu tô com a sua biju, mano Então, mas tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo E eu tô achando que também compensa muito mais A gente farmar em boss Pra pegar esse maldito level 1000 Uhum E bom, como eu estou level 793 Você 800 E o raio ainda é 650 Caraca, raio A gente vai ter que upar o raio de novo, Iron Só que pelo menos agora a gente libera todos os ataques Inclusive, esse outro Narumaki aqui Que é muito bom Eu posso liberar algum desses ataques aqui, mano E eu vou liberar esse no lugar do V Pra eu ver como que é, velho E... tá Ele é interessante Eu acho que eu vou usar ele mesmo Bom, então vamos lá derrotar alguns bosses Pra gente ficar mais forte Bora Ufa, finalmente level máximo, mano Aí, GG Minato level máximo Hashirama level máximo E, cara, o Minato tá um pouquinho diferente Mas beleza Um pouquinho nada, tá igual Igualzinho, mano Enfim, amigos Eu esqueci de falar um negócio pra vocês O quê? Cara, a gente fez toda essa preparação Não é pra upar E sim pra lutar No já, hein Ah, detalhe Eu tenho novos poderes Pra mostrar pra vocês Hum, entendi Então Um, dois, três E valendo O Hashirama é o mais coitado daqui, mano Eu já vou coitado nele O Beo dançou Toma Nossa, mas o Minato também é sacanagem, mano O que é isso? Ele sugou meu MD, mano É, então Ele tá com essa estratégia então de sujo É isso Toma Toma isso daqui também Ué? Eu errei? Não, né? Ah, não Pegou na... Ah, mano Pegou na madeira Nossa Ai, mil mãos, mano Meu Deus Meu Deus Tá, sapão Vem aqui, sapo Apanha Ok Mano, esse aqui vai decidir quem que é o Hokage mais poderoso, mano Acho que tá na hora de eu ativar minha segunda forma que eu treinei tanto pra conseguir, mano Então venha, mano Sábio, rico, dou, mano Se a floresta aí não adianta de nada comigo, tá? Eu só aprova árvores, mano Isso Você é o pau de árvores, cara Sim Toma Tá, eu errei, mas Toma isso daqui então, ó Não quero Você vai Não quero Não é querer, não Ai Tá, e esse mil mãos aí dá muito dano, tá? Eu sei Tá Sai daqui, Minato Toma Ai, eu tô marcado, né? Muito provavelmente eu tô marcado Tá, meu MD tá acabando e eu acho que eu já desisti do meu modo Que bom que você pensou isso Eu acho que tá na hora de eu apelar pra uma coisa maior Isso, tu vai me botar Agora vocês estão prontos, né? Barion, amigos Tá na hora de testar meus poderes em vocês, tá? Tira o chakra desse cara aí Sacrificou seu amigo pra tentar derrotar a gente É Ah, não fala assim da minha Kurama, mano Toma Meu Deus, meus poderes são muito fortes, mano Eu sei Eu tenho muito status, mano Sai de mim Não vou, né? Tá, tomou Cara, o problema é que eu não tô sabendo onde estão vocês E olha que vocês são gigantes, mano Tá, toma Acertei alguém Me acertou Vem mais um pouquinho aqui, toma Bate aqui Rasengan Chilo Vento Cara, que parada foi essa aí? Não, eu não entendi muito bem Mas beleza, toma isso aqui de novo Nossa, é muito difícil ser talbalhão Nossa, acabou Acabou o modo? Ai, 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 ai Corre, 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 corre Vem, Gababuta, vem, Gababuta Você é meu único fiel, mano Você é meu único fiel, mano Mano, relaxa que eu... Ai Corre pra cá Obrigado, Hashirama Ah, não, esse é o Hashirama Vocês sabem que eu perdi minha amiga Kurama Mas agora eu tenho outra coisa pra usar, mano A mesma coisa, né? Não é só porque eu perdi a Kurama que eu tô fraco, não Sai daqui, ó Toma isso aqui? Minato do... Sei lá, mano Do Universo Jutsuki Não, assim Tá, boa, Sapão Boa, Sapão Eu preciso... Só preciso focar onde você tá, mano Aqui, ó Meu Deus, olha aqui Morri Não vamos perder pro Deus Shinobi, né? Agora que o raio tá fora, mano Iron, no caso, né? Vem aqui, mano Vem aqui, parceiro Vem Você vai apanhar agora, mano Como você nunca apanhou, mano Tá? Rasengan Esse Rasengan pegou O meu problema, no caso É que eu tô acabando com o meu chakra direto, velho Ah, mano Ele tem estilo água, velho Não acredito que o Deus Shinobi ganhou Entra no meu grupo